Porquê que é isto mano? Porquê que está todas as caras iguais? Porquê que isto não está assustador Ai ai que vontade de instalar Minecraft 2 Bora vá Minecraft 2 Enter Porquê que usou a minha tela? Sempre bem vindo ao Google VXZ Espera ai Vou fazer o download Ok Google VXZ Ok Bruh Não da para pôr em tela grande Então vai ter que ser assim olha Ok Vou ficar aqui mano pelo amor deus Ok Google VXZ Por enquanto parece que não está normal Hum Cê vai Youtube Olhe inteiro no Youtube Boboque 6 Ah tá What the hell? Porquê que é isto mano? Porquê que está todas as caras iguais? Porquê que eu tens notado assustador AHHHHH AHHHHH Mano pelo amor de Deus Mano pelo amor de Deus kinda ARGHH Va va mano Va man É isso foi só um sustinho Porque aqui é macho Não me assusto com nada mano Ah cê vá Google Maps Google Maps Agora vá ver Bro que chato mano Ok Earth Tenho que ser Earth Ok Ok estou na terra Por onde que eu quero ir Ah cê vá Portugal Portugal Bora vá Atã Não existe Esta zona não existe Quem mano Zona não existe What Ah cê vá Google Google Maravilha Eu pesquisei Google Ah cê Google update Welcome Welcome to version 6.6.6 . Estão . 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 E aí E aí E aí E aí Estamos no meu OBS mano Por isto no lugar Estão a ouvir Então E aí E aí E aí Ah O que é isto? O que é isto? Um Estou eu ok? Bré isto aqui não faz nada Nada Vá Volto depois Ok isto aqui desapareceu Finalmente Vá mano Vá como é que se fez isto? Ah Mano Posso me ter assustado mas Vou assustar de novo Agora Agora Não me assusto de novo Agora O que é isto de novo? Tá Ok Ok Tá bom Ah Fotos O que é isto mano? Mano Pá criança Pá criança Pá Sai tem-me na tela Pá 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 Não dá mensagens? Que dá podres! Is not safe Is not safe O que isto quero dizer? Quero copiar isto mano Is not safe Tá Vai Ok Tá bom Isto tudo Mano Vai Depois disto tudo Sabe o que é que eu vou fazer ao google? Ok, deixa-me deitar-te para o bicho Reciclagem Não é possível concluir a ação porque o fichar está aberto Vou fechar a publicação What? Eu não consigo desinstalar o Google FUUUUUUU FUUUUUUU